Chegou aquela hora da gente dar uma aliviada e entrar no ônibus mais querido e animado do planeta, é ele, o nosso ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, vamos ver então quem vai entrar no nosso ônibus do Alerta. Atenção, homem do tênis vermelho, vamos abrir por favor a porta do nosso ônibus do Alerta e vamos ver quem mandou fotos pra sair então nesse ônibus mais querido e gostoso e animado do planeta. A Rejane vai estar comigo nesse ônibus do Alerta, bem-vindo Rejane. Quem mais tá com a gente aqui? O Freitas também vai estar conosco, valeu Freitinhas! Um abraço pra você garoto, Jota Freitas! Olha aí essa duplinha, a dona Josefa e a dona Pureza no ônibus do Alerta, meninas, bem-vindas! Quem mais aí? A Solange Inácio também vai estar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo Solange! A Neide também vai viajar comigo no ônibus do Alerta! Quem mais aí? O Maurício e a Valdeireis também no ônibus do Alerta, bem-vindo meninos! A Maria Luísa, essa princesinha linda, vai viajar comigo no ônibus do Alerta! Quem mais é a última? Maria Luísa, muito bem, é a última! Então, atenção, meu querido, o homem do tênis vermelho fecha a porta do nosso ônibus do Alerta, legal! Olha, a música da Ida, quem escolheu foi a dona Giza do Jacintinho! É isso, é? Otaua? Ou a Otáua? Hã? Otáua Disque Music, é isso? Otáua Disque Music, vamos ver então quem é! Vai, solta! Otáua Disque Music, é quase a música da promoção do PIX, não diga a letra aí! Vai, diz, vai! Otáua Disque Music, é o PIX, vai dar CIO! Tá gostando de ver, CIO! Transporta, a Letina era demais! 19 Às tree, 200 gemas sanitizam. Ela dançou isso aqui, a Letina fazia os passos. 20� Pat хочется assim, nadatina... No leaflet, chegou, chegou, chegou que a gente tá apertado, agora chegou agora... Perdeu, Olhena... gunоворa, quero vê agora, oh aletina queimou a televisão barba viu, queimou! Muito bem! Cheguei! Me deixe, me deixe que hoje é sexta Pode tudo Deixa eu ver aqui Tá cheio de carro, uma nossa confusão complicada Avenida da Paz, difícil, difícil mesmo Comendador Leão aqui também, situação complicada Por conta daquela questão do protesto Deixa eu ver mais aqui Comendador Afrânio Lages Enfim, alguns pontos aqui com interdição Complicado, Praia da Jatiuca também Alvaro Tassilho, também complicado o trânsito lá nesse momento Tá bom? Muito bem Vamos ver então a música de volta Música da volta foi pra Cristina da Massagueira Diana Ross e Lionel Richie Ends Love Importante, hein? Eita Show de bola Olha Essa música tocava muito, não era? Nos festivais de colégio, não era? Hein? Centro Social Urbano Era ali, ó Ai meu Deus Era no cantinho Alertina Ficava aqui, ó No cantinho Só aqui, ó Aqui, ó Ela era Diana Ross Alertina aqui, ó Depois ela saia O rapaz também saia de lá Meio assim, meio cabisbaixo Ai, difícil, hein? Depois de tudo isso, Gaia Tá? Agora tem uma mudança Só aqui Perdina Tão aí Tá? Você